Olá, sejam bem-vindos ao canal Marina Cacau e Famosos. Bernardo Sousa, partilha este vídeo fantástico e deixa a mensagem. Levamos um pequeno guerreiro a bordo do nosso Citroën C3 Rally 2. Ajudar a concretizar sonhos é fazer os mais pequenos acreditarem que tudo é possível. Bernardo Sousa, partilha as novidades do primeiro dia de Rally. O primeiro dia do Rally 2 está terminado. Começamos com um pequeno atraso devido ao incidente de ontem. Primeiro dia, se pode ser, inclusive, para o carro em excelentes condições, conseguimos andar depressa, dá bastante espetáculo. E é a maneira de nós continuarmos com o Rally para vocês. Obrigado. Até já. Bruna Gomes, com as fãs. Olha aqui a Lu, lá no Brasil, ela pediu o bastão, olha ali, já está testando. Depois ela vai tirar uma foto bonita para mim, né Lu? Manda um beijo. O amigo Fernando Semedo partilha estas imagens fantásticas. Bom dia, maldinha. Vamos lá mais um dia aqui na Madeira. Desejo uma boa sexta-feira a todos. Beijinhos. Gostaram? Então deixem um like, sigam o canal, comentem, partilhem, ativem o sininho para receber todas as novidades e sejam muito felizes. Muito obrigada por assistir. Até já. Até já.